Linda Teu amor Me enfeitiçou Oh linda Tão linda Tão mega Tão dez Deusa Da beleza Teu amor Me enfeitiçou Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua Pra te ver Eu tô tão quente, tô carente, tô doidinho Por você Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua Pra te ver Eu tô tão quente, tô carente, tô doidinho Por você Acaba essa agonia Vem me encontrar Meu coração se para Só em pensar Quero te conquistar Quero teu carinho, quero te amar Quero te conquistar Na areia da praia, vamos namorar Chuá, chuá, chuá Oh, 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 chuá, chuá, chuá Linda, tão linda, tão mega, tão dez Deusa da beleza, teu amor, me enfeitiçou Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente, tô doidinho por você Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente, tô doidinho por você Acaba essa agonia e vem me encontrar Meu coração dispara só em pensar Quero te conquistar, quero teu carinho, quero te amar Quero te conquistar, na areia da praia vamos namorar Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá, chuá Música 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 Música